Olá, como você está? É tempo de pausar. Eu sou o William Vieira, professor da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e no Entre Pausas de hoje vamos pensar sobre esse turbilhão de sentimentos e emoções que nos pegou de surpresa com essa pandemia. E para falar sobre isso, convidamos a psicóloga Bárbara Bittar do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Bárbara. Olá, William, tudo bem? É um prazer estar aqui agora do lado de cá, né? O prazer é todo nosso. E eu quero começar essa nossa conversa de hoje perguntando para você se existem saídas para recuperarmos a saúde mental e a sensação de bem-estar. Você pode falar sobre isso para quem está nos vendo em casa, Bárbara? Claro, William. Com certeza a pandemia deixou marcas em todos nós. Cada um tem uma história para contar. Foram muitas perdas, muitas dores. Mas também a gente pode dizer que tiveram aprendizagens, né? Quando a gente pensa nos grandes acontecimentos da humanidade, com certeza a gente tira ensinamentos de cada um deles, nem que seja para a gente não repetir, né? Repetir erros. Bom, então o importante é você, é como cada um tem lidado com essas questões no seu dia a dia. É claro que a pandemia, ela trouxe privações, como a gente falou, muitas perdas, mas essas questões podem produzir nas pessoas um sentimento de medo, de desproteção, de desamparo. A gente pode fazer até uma analogia com o conceito de trauma. O que é o trauma? O trauma é quando um acontecimento é como se algo invadisse o sujeito e ele não estivesse preparado psiquicamente, subjetivamente, para lidar com aquele acontecimento. Então é uma carga emocional muito forte que invade a pessoa, que toma a pessoa e ela, ali sem recursos simbólicos, acaba, isso acaba não sendo digerido pela pessoa e isso vai retornando na memória, né? Em forma de lembranças e atrapalha, com certeza, a vida de quem fica, como a gente diz, traumatizado. A gente não tem como dizer se a pandemia vai ser um evento traumático para todos, até porque depende da história pessoal de cada um. A gente não tem como dizer que um evento vai ser traumático, isso ou não. Então é importante a gente estar atento aí como essas questões da pandemia têm impactado a nossa vida, né, William? Realmente, Bárbara, são muitas experiências vividas em tão pouco tempo, né? Como você colocou. E aí tem uma questão que eu acho que todos nós nos fazemos, né? E seria importante se você pudesse falar sobre ela, né? Como podemos transformar essa experiência, né, assim, traumática em algo, vamos dizer, positivo, em algo que, enfim, não seja traumático? Bom, William, realmente a gente precisa cuidar, como eu falei, dessas experiências. Não sei se a gente consegue transformar em algo positivo, mas a gente precisa trabalhar, né, sobre elas. E o primeiro passo é a gente falar sobre o acontecimento que deixou essas lembranças que a gente fica rememorando. Freud, quando ele inventa, né, a psicanálise, ele diz que ele criou um método científico, que é a cura pela palavra, a cura pela fala. Um paciente, quando chega no consultório, no nosso consultório, ele geralmente se queixa, né? Ele fala de um mal-estar, ele fala de uma angústia, que ele quer se livrar. E, à medida que ele vai falando, ele vai se reposicionando diante do próprio sintoma, né, que ele está se queixando, que a gente fala que acontece uma retificação subjetiva. Freud também tem uma frase muito clássica, acho que todo mundo já deve ter escutado ou já ouviu alguma coisa, que é, qual a parte que te cabe na desordem da qual se queixa? Uma outra ideia importante de Freud, que pode ajudar a gente a pensar nesse momento aí vivido da pandemia e os efeitos que ele vai trazer para cada um, é a ideia que ele traz de um mal-estar da civilização. Quando ele fala em civilização, ele fala na cultura, nas regras sociais, nas interdições simbólicas que um determinado grupo vai impondo ali para poder, né, avançar e a gente não viver uma barbárie. Então, mas esses interditos sociais, essas regras, elas vão conflitando com as próprias questões do sujeito, né, com a sua individualidade, com seus impulsos aí mais primitivos. Então, a gente pode dizer que não existe uma vida sem mal-estar, mas a gente com certeza tem que achar caminhos aí para lidar com essa dor de existir. Então, Bárbara, apesar de toda a situação difícil que estamos vivendo, nesse período, né, eu percebo que tem saída. Com certeza, né, William? Tem que ter, até porque a gente tem que ter esperança aí de novos caminhos. Uma coisa importante também que eu quero trazer é quando a gente fala de saúde mental, geralmente a gente pensa em doença, em tratamento, em remédio, né, em restituir algo que está faltando. A gente nunca pensa em bem-estar, em promoção de saúde mental. Então, é importante a gente começar a trabalhar com essa ideia, fazer essa torção, começar a perceber o que que te dá prazer, mesmo que sejam coisas cotidianas, né, coisas simples que a gente acha que é simplório, mas que tem grandes efeitos que a gente chama de terapêuticos. É, praticar uma atividade física, se você não gosta de esportes, é, passear, estar com os amigos, ler um livro, ouvir uma música, escrever uma poesia, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode perceber o que que você gosta de fazer e que te dão, te traz uma sensação de bem-estar e investir nisso, né? A gente não pode negligenciar, a gente tem que cuidar desses pequenos prazeres da vida. Então, é muito importante que você que está aí nos assistindo, escutando, assim, pense nisso e descubra ou redescubra o que te faz bem. Bárbara, muito obrigado por sua participação no Entre Pausas. Foi muito importante, você trouxe excelentes dicas para todos que estão nos assistindo. E você? Como tem cuidado da sua saúde mental? Faça uma pausa para ver um bom filme. Uma boa dica do cinema francês é o filme Intocáveis. A história mostra como uma amizade inusitada pode ser o processo de elaboração de um acontecimento traumático que vai transformar a vida dos personagens. Perceba as novas aprendizagens e adaptações diante das adversidades e veja como uma amizade que integra e reconstrói os laços nos convida a repensar a nossa própria vida. E você, profissional da Rede Municipal de Ensino, está vendo esse QR Code aí na sua tela? Então, aponte o celular para ele e converse mais com a equipe do NIAAP. Cuide-se bem e até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E aí E aí